Olá pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre um país com fronteiras impenetráveis, um isolamento absurdo, um país com políticas draconianas, com autocracia, com uma população praticamente vivendo em isolamento extremo, também conhecido como Hermit Kingdom ou Reino Eremita. Quero falar com vocês sobre a Coreia do Norte, um dos países mais isolados, mais estranhos, com as coisas mais difíceis para a gente entender do que acontece lá dentro, muitas contradições, muito mistério, muito subdesenvolvimento, muitos problemas e muitas ameaças. Um país que está sempre nas notícias, perigoso, falando do seu programa nuclear, ameaçando seus vizinhos, e um país extremamente enigmático. Então antes da gente começar, não se esqueçam pessoal, deem like no vídeo, sigam o canal, muita gente não segue o canal, ativa o sininho para você receber notificação todas as vezes que tem vídeos novos e o mais importante, compartilhem com seus amigos. Pessoal, deixa eu mostrar para vocês aqui como funciona o meu aplicativo Rock Academy. Por aqui você vai entrar na sua própria jornada de evolução, os meus cursos e aulas exclusivas. Basta escolher entre os diversos disponíveis e trilhar o seu caminho de aprendizagem. Dentro de cada curso, você vai ter várias aulas que te farão entender mais sobre você, os outros e o mundo ao nosso redor. No Rock Academy, você também vai ter acesso ao Bunker, um feed de notícias diário que além de atualizar sobre os acontecimentos do mundo todo, te fornece análises mais profundas sobre os eventos globais. O Bunker também é uma plataforma de interação e network, onde você pode deixar seu comentário e interagir com as outras pessoas que fazem parte da mesma jornada de evolução. E aí os comentários são produtivos, positivos, é uma troca de informação, de ideias, de insights, de percepções sobre o mundo. Então, se você quer melhorar a sua qualificação profissional, desenvolver suas ferramentas de poder e ainda por cima, ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo, baixe o aplicativo Rock Academy e comece a sua jornada. Vamos lá. Então, Coreia do Norte. Antes eu quero fazer um disclaimer, uma explicação aqui. eu não vou me aprofundar, eu não vou explicar, não vou falar neste vídeo de hoje da formação geográfica, dos elementos fundamentais da geopolítica que constituíram os dois países, porque já tem um vídeo aqui no canal que se chama Geopolítica da Coreia. Então, assistam que eu explico mais sobre a Península Coreana e os elementos geográficos e o seu impacto na política e na geopolítica. Mas eu vou explicar para vocês como que a Coreia se tornou um país impossível. Então, vou contar um pouco da história e alguns dos elementos mais estranhos da Coreia do Norte. Então, deixa eu começar explicando para vocês o surgimento da Coreia do Norte. E, na verdade, a Península Coreana como um todo, que é todo esse território aqui, ela estava ocupada pelo Japão, desde 1910 até 1945. E aí, em 1945, as forças, tropas soviéticas, elas entram dentro da Península e elas conquistam uma parte do território. Os americanos não tinham bases naquela época dentro da Coreia, da Península Coreana. E ficaram preocupados, então, que os soviéticos iriam ocupar a totalidade da Península e sugeriram uma divisão temporária que foi estabelecida ao longo do Paralelo 38, que é praticamente ou quase que a mesma fronteira que nós temos hoje. A referência é a mesma, mas alguns detalhes da fronteira mudaram. E aí, os americanos ficaram com tropas na parte do sul, ocupando a parte do sul, e os soviéticos na parte do norte. Essa divisão foi feita por razões práticas, para facilitar também a rendição do japonês, mas também por questões ideológicas. De um lado, a ideologia comunista com os soviéticos e a capitalista com os americanos. Então, você tinha uma guerra ideológica surgindo no momento depois da Segunda Guerra Mundial. A divisão que foi feita, em termos de tamanho de território, basicamente os dois lados são iguais, mas a população do sul era muito maior. Em compensação, na questão das indústrias, o norte era mais desenvolvido. Na verdade, o sul, a gente pode dizer que era uma economia agrícola bem atrasada, bem rudimentar. Essas duas potências, Estados Unidos e União Soviética, não queriam perder a sua influência dentro da península coreana. E queriam manter o seu controle de alguma maneira. Com isso, eles evitaram ou não se chegou a um consenso para que buscasse um líder comum que pudesse unificar a Coreia como um todo, fazer eleições de repente. Mas isso não aconteceu. E, na verdade, cada um dos lados nomeou lideranças locais para administrarem esse território que eles estavam presentes. Os americanos trouxeram no sul a liderança do Sigmund He para administrar e governar a parte sul da península. E os soviéticos trouxeram o Kim Il-sung. Ele nasceu em Pyongyang, que é a capital da Coreia do Norte. E aí, quando a Coreia estava ocupada pelo Japão, ele fugiu para Manchúria, que é uma região na China, que também estava ocupada pelo Japão. Ali ele se juntou com outros para formar guerrilheiros, para lutar contra o Japão. Eventualmente, essas guerrilhas acabaram sendo incorporadas dentro do Exército Vermelho na luta contra a ocupação japonesa na Segunda Guerra Mundial. E aí, depois, ele retorna à Coreia do Norte como o líder escolhido pelos soviéticos para comandar o território ao norte da península. As disputas e divisões continuaram até 1948, quando, em agosto, a Coreia do Sul declara independência, declara a formação, a constituição desse país, reivindicando a totalidade dos territórios do norte e do sul. Três semanas depois, dia 8 de setembro de 1948, a Coreia do Norte faz a mesma coisa e também reivindica a totalidade do território, ou seja, esse país é um só, nós somos o governante da península inteira. A União Soviética desempenhou um papel crucial na formação, na constituição desse estado da Coreia do Norte. E, óbvio que com isso, ela influenciou o modelo político, econômico, social adotado pela Coreia do Norte. Então, a ideologia marxista-leninista, ela foi incorporada na política norte-coreana. Não só isso, eles contaram com a ajuda econômica, indústria, tecnológica, todo o modelo econômico centralizado foi copiado. E a Coreia do Norte era parte da estrutura soviética, então era mais um país membro do bloco soviético. O apoio da União Soviética, ele não para na questão econômica, social, cultural ou ideológica, mas ele também ajudou na construção do exército, das forças armadas da Coreia do Norte, com equipamento, treinamento. Então, as forças militares norte-coreanas seguiam o modelo e o padrão soviético. Isso ajudou a Coreia do Norte a conseguir se manter durante a Guerra das Coreias, que vai acontecer logo em breve. Na verdade, em 1950, a Coreia do Norte, apoiada pela União Soviética e pela China, avança sobre a Coreia do Sul. A ONU, naquele momento, tomou uma decisão de intervir para ajudar a Coreia do Sul, basicamente liderada pelas forças americanas que entram na guerra, e essa é a Guerra das Coreias, e essa é tida por todos como o primeiro grande embate da Guerra Fria. Eu vou explicar para vocês o detalhe da guerra. Foi uma guerra que teve uma grande movimentação de tropas, de conquista e perda de território para os dois lados, a entrada da China, e eu vou mostrar um vídeo aqui, que é uma animação que mostra essa movimentação das tropas dentro dos territórios com avanços e recusos ou retrocessos. Aqui desse lado, vocês vão poder assistir o número de baixas, e no meio, o número de soldados envolvidos de cada lado. A gente pode dividir a guerra em três fases. A fase inicial, que é o primeiro ataque da Coreia do Norte, depois você tem o contra-ataque, e por fim, o armistício cessar fogo, onde eles param mais ou menos no mesmo lugar, onde já tinha a divisão das duas Coreias. Então, vamos olhar aqui para essa animação para vocês entenderem como que aconteceu tudo isso. Então, primeiro, a Coreia do Norte, ela inicia a guerra, e ela vem avançando, e ó, o número de soldados muito superior ao da Coreia do Sul e dos americanos aqui, soviéticos e Coreia do Norte, até que eles encurralam os americanos e sul-coreanos aqui em Busan, e eles ficam quase que perdendo todo o território, até que os americanos vão conseguir fazer uma entrada aqui por Inchon, pela Baía de Inchon, que é o Mark Arthur, chega por aqui, e aí eles pegam pela linha de defesa, por trás, pela retaguarda, e desmontam todo o avanço norte-coreano, e começam a avançar rapidamente para o sul, com mais tropas, né, vocês podem perceber, até que nesse momento, a China entra na guerra. Está vendo as bandeiras chinesas aqui, o número de soldados crescendo muito, os chineses vêm, e aí os chineses começam a avançar, e aqui nós temos a batalha do lago Shangjin, e a China consegue romper as forças americanas e sul-coreanas, e aí ela vem com tudo, e começa a conquistar muito o território, até chegando na divisão do paralelo, e ela vai reconquistar novamente Seul, porque logo no começo, quando eu expliquei para vocês, ela já tinha conquistado Seul. Olha o número de soldados chineses, comparado com o número de soldados sul-coreanos e americanos. Os americanos ficam aqui resistindo, conseguem voltar numa ofensiva um pouco, né, a coisa começa a ficar estabilizada. Essa situação, ela vai continuar ali, agora não tem grandes conquistas de território, né, mas eles ficam próximos ao paralelo 38, ainda brigando, como vocês estão vendo aqui, o vídeo continua, a animação continua rodando, e isso só vai acabar em 1953, em julho de 53, aonde um cessar-fogo, um armistício, é concordado pelos dois lados, e eles criam a zona desmilitarizada, que separam os dois países, que é uma zona neutra, aonde você não pode ter armamentos, mobilizar suas tropas, para garantir que o outro lado tem tempo de reagir, e que eles vão respeitar esse cessar-fogo. E aqui, ó, ainda estamos em 51, ainda está acontecendo as batalhas ali, 1951, né, mês 6, isso vai até 53. Então, aqueles avanços rápidos que a gente viu no começo, depois a guerra passa a maior parte do tempo concentrada aqui na antiga fronteira que divide a Península. Uma das consequências, ou algumas das consequências da guerra, foi a consolidação da fronteira, né? Então, o Paralelo 38 é a referência, tivemos algumas mudanças ali na fronteira, a criação da zona desmilitarizada, que eu acabei de comentar com vocês, e a consolidação da presença soviética e chinesa na região, né, como um todo, e dentro da Coreia também, e essa relação de apoio, ou de parceria com a Coreia do Norte. Por outro lado, os americanos também ficaram um pé mais forte na Ásia, porque se eles tinham bases no Japão, agora eles estavam dentro da Coreia do Sul estabelecidos. A guerra trouxe muita destruição, muitos mortos, pra vocês terem uma ideia, do lado americano foram 37 mil soldados que morreram, do lado chinês foram 600 mil, mais de 138 mil sul-coreanos morreram, e por volta de 217 mil norte-coreanos. Além disso, tem os civis, foram 2 milhões de civis, norte e sul-coreanos, que morreram nessa guerra. Então, uma guerra curta, porém com danos imensos, assim, destruição, e muita gente morreu. Eu quero falar agora pra vocês da era Kim Il-sung, que era quem fundou, formatou o país, que é este nosso amigo aqui atrás. Ele é o grande idealizador da ideologia, e ele buscou trazer a ideologia marxista-leninista e implementar no modelo norte-coreano. E ele criou uma ideologia chamada de Ju-she, que é J-U-C-H-E. Isso quer dizer, a tradução é mestre de si próprio. E, na verdade, é uma adaptação dessa ideologia leninista-marxista para o modelo norte-coreano. E isso tem um impacto na vida econômica, social e cultural da Coreia do Norte. E ele é o grande criador, e essa era dele vai de 1948 até 1994. Essa ideologia justa, ela tem alguns pilares fundamentais. É a independência econômica, militar e política. O que significa isso? Do ponto de vista político, eles têm que ser autossuficientes, enfim, determinar o seu caminho, apesar de que, até esse momento, eles aceitavam a ajuda da União Soviética. Então, eles tinham o apoio político dos soviéticos. Do lado econômico, é a replicação do modelo marxista-leninista, empresas estatais, uma economia totalmente planificada, centralizada, e um fechamento econômico. E é nesse momento que nós vamos assistir um grande isolamento e fechamento da Coreia do Norte. Além dessas independências, nesses diversos campos, existe um culto à personalidade do líder. Isso vai ficar claro na vida, na maneira como o país lida e trata o seu primeiro líder, o Kim Il-sung, mas com os sucessores todos. E o que a gente assiste na Coreia do Norte é uma continuidade desse culto excessivo à personalidade do líder. Obviamente que o governo norte-coreano acabou com a propriedade privada, controlou toda a imprensa, e começou a construir vários monumentos para o seu líder, o Kim Il-sung, e isso foi feito para continuar ativando esse culto ao líder. A sociedade norte-coreana começou a sofrer os impactos e as consequências dessas políticas todas e começou a se criar um monte de divisões. Essas divisões, também podem ser entendidas por grandes desigualdades e distorções criadas pelo sistema, fez com que o governo aproveitasse ou tentasse solucionar o problema criando outras divisões. Na verdade, dizendo que parte dessa situação toda estava acontecendo porque você tinha aqueles que não eram fiéis. E aí surge, então, a ideia do Songbun, que é nada mais, nada menos do que um sistema de castas norte-coreano, onde ele vai classificar as pessoas pela sua lealdade ao regime. E dali você determina que escola que as pessoas podem estudar, que profissão que elas podem ter, até onde elas podem morar. Muito da população de Pyongyang é expulsa para viver em cidades próximas porque elas não podem estar ali, porque elas não estão bem pontuadas no ranking ou na classificação desse sistema de castas, o Songbun. Em 1970, o Kim Il-sung, ele relatou para o quinto congresso do Partido Comunista Norte-coreano quais seriam as três categorias, as três castas do Songbun, que é esse sistema de divisão da sociedade. E a primeira delas é o Haek-Sing. Quem são esses? São aqueles, aquele grupo muito leal, muito próximo, que lutaram, que ajudaram, que apoiam o regime. Então, desde soldados até políticos ou pessoas que trabalham, que defendem a família e o regime. Essas pessoas, alguns foram heróis de guerra, outros estiveram ali sempre com ele, vieram junto, acompanharam essa jornada dele até chegar ao poder. E esses são especiais, são os mais leais de todos. E eles têm espaço para atuar nas melhores profissões, nas profissões de mais confiança e tem, óbvio, que privilégios também. Onde podem morar, o que podem fazer, onde podem estudar, como eu comentei com vocês. Essa casta dos mais leais e próximos ao regime, eles representam, ou representavam na época, hoje a gente não sabe, 28% da população norte-coreana. Não é pouca gente. Mas é o mesmo tamanho, talvez, que uma das outras três que eu vou explicar para vocês. e isso nos leva, então, para a segunda casta, que é a Dangyo. E esses são os vacilantes. São aqueles que podem trair, não são totalmente confiáveis, já moraram na Coreia do Sul ou na China, ou têm familiares na Coreia do Sul, são intelectuais, são pequenos comerciantes, pessoas que questionam, duvidam, não acreditam em tudo, estão dispostas, talvez, a lutar ou se rebelar contra o regime. Eles, na época, representavam 45% do total da população. A terceira casta é a dos Choctais. Esses são hostis, são os traidores. E aí eles fazem parte, foram aqueles que, na administração colonial japonesa, trabalharam do lado do Japão, são filhos ou netos de ex-proprietários de terras, padres cristãos, budistas, ou o que eles chamam de elementos suspeitos, prostitutas e bruxas, xamãs femininas. Eles todos colocam nessa categoria. Essa categoria, na época, representava 27% da população. Esses, óbvio, que têm menos direitos, menos acesso, não podem viver nos melhores lugares, ao contrário, vão viver nos piores. muito mais limitação para as profissões e outras coisas que eles vão fazer dentro do país. Está ficando claro para vocês que essa sociedade era uma sociedade de medo, insegurança, pânico, perseguição. Então, o regime perseguia todo mundo que ele entendia que era uma ameaça. E não é que ele perseguia só aquela pessoa. Ele pegava três gerações seguidas da família e colocava em prisões políticas. Ele também instruía as crianças a denunciarem aos pais e os vizinhos denunciarem uns aos outros. Então, vocês imaginam que tipo de sociedade que foi essa. Uma sociedade de pânico, desconfiança máxima, todo mundo vigiando o outro com medo de ser acusado de alguma coisa. Mas, dessa maneira, ele manteve o controle e o isolamento da sociedade. O regime do Yusung também criou os chamados Kwanli-so, que eram campos de prisão e trabalho forçado inspirados nos gulags soviéticos. A ideia era você aprisionar todos esses presos políticos que estavam em desacordo com o regime. No auge, se chegou a ter 200 mil pessoas presas ali. Hoje se fala entre 80 e 120 mil. Você tem quatro grandes campos de presos políticos e mais de 20 campos de trabalho forçado espalhados por todo o país. Os prisioneiros são acusados de serem anti-Estado e aí eles são presos, eles não têm comida e eles têm que trabalhar forçadamente e 40% deles acabam morrendo de desnutrição. Todo esse modelo econômico e político e social vai começar a aparecer ou demonstrar as suas fraquezas e os impactos negativos dessa história. Na verdade, na década de 70, os efeitos positivos da reconstrução do país pós-guerra da Coreia começam a sumir e todas essas regras e essa maluquice começam a ter um efeito muito destrutivo para o país, para a economia. Além disso, a Coreia do Norte dependia muito do regime soviético e com o declínio dos soviéticos, do regime comunista, a Coreia do Norte começa a ser muito impactada. Nos anos 80, isso vai se deteriorar ainda mais até a gente chegar em 91 com o colapso da União Soviética. Então, com o colapso da União Soviética, a Coreia do Norte não tem mais para onde correr, ela não tem mais ajuda, ela não tem mais como se sustentar. A economia norte-coreana é paralisada quase que totalmente. Nós vamos chegar ao fim da era do Kim Il-sung com a sua morte em 1994. Quem vai assumir é o seu filho, Kim Jong-il. e ele assume com 43 anos de idade bem no momento de transição do final da Guerra Fria, o pós-Guerra Fria, um momento que a União Soviética não existe mais e então a Coreia do Norte está numa situação muito complicada, muito difícil. Algumas curiosidades sobre ele. Ele, os historiadores que não são norte-coreanos, afirmam que ele não nasceu na Coreia do Norte, mas sim na Rússia, numa vila de pescadores em um lugar muito isolado, muito distante e depois foi para a Coreia do Norte. Os historiadores norte-coreanos dizem que ele nasceu na beira da montanha sagrada, seguindo toda a história da dinastia do seu pai, enfim, todo aquele culto à personalidade vai ser replicado na história do Kim Jong-il. Dada a condição econômica, social e a perda do seu maior aliado, a União Soviética, a Coreia do Norte e o regime do Kim Jong-il tinha que arrumar um jeito de se defender e aí a escolha foi por uma militarização da sociedade norte-coreana. Isso significou gastar muito mais dinheiro com as forças armadas, uma ênfase maior. Nesse processo ele adotou um serviço militar obrigatório. Então, todos os homens de 17 a 30 anos, entrava, tinha que começar a servir com 17, ficava até os 30 anos ali no exército. Algumas mulheres eram selecionadas, mas não era um serviço obrigatório. Um estudo diz que essa quantidade de homens por serviço militar obrigatório representa 12% da população masculina e 6% do total da população da Coreia do Norte tem por volta de 25 milhões de pessoas. Essa escolha pela militarização acabou agravando e acirrando vários dos problemas econômicos, sociais e levou a crises muito sérias, a principal delas a crise da fome. A Coreia do Norte nessa época vai passar por grandes fomes e isso vai afetar toda a população e isso cria uma insatisfação popular muito grande, não que se traduza em nada prático, mas a população sofre e nós temos muitas mortes pela fome na Coreia do Norte. Para vocês terem uma ideia, foram mais de um milhão de pessoas que morreram de fome, ou seja, 5% da população. O exército norte-coreano teve que mudar a altura mínima exigida para você se alistar que já era baixa, 1 metro e 45 centímetros para jovens de 16 a 17 anos dado a desnutrição do país. Tem um livro que foi escrito por uma médica norte-coreana Nothing to Envy que ela conta que ela está morrendo de fome, passando muita fome e ela conseguiu fugir para a China e quando ela chega na China ela vê uma comida de cachorro no chão com arroz e carne e aí ela toma consciência de que os cachorros chineses tinham mais o que comer ou melhores comida ou comida mais do que os médicos norte-coreanos porque ela era médica. Toda essa situação levou ao colapso da economia centralizada e formal aquela controlada pelo governo onde as atividades econômicas eram todas feitas por estatais. As pessoas estavam famintas e elas precisavam comer o governo não entregava mais comida então elas começaram a criar meios de achar comida e elas começaram a vender tudo o que elas tinham em mercados informais ilegais e nesses mercados começou a surgir então uma atividade econômica mercantil uma mercantilização do país começou a surgir de baixo para cima sem a vontade do Estado contra o que o Estado queria o que o governo queria para vocês terem uma ideia 78% da renda total dos norte-coreanos nessa época começou a vir desses mercados informais muitos começaram a fugir para a China a China começou a receber muitos refugiados e esses mercados começaram também a se institucionalizar ou se estabelecer e não sair mais dali e as pessoas começaram a viver disso principalmente as mulheres que passaram a ganhar dinheiro com isso porque elas não estavam autorizadas a trabalhar quem trabalhavam eram os homens tinham que trabalhar nas estatais as mulheres ficavam em casa e nessa crise toda elas passaram a comercializar criar produtos produzir comida e vender e esse mercado informal começou a mudar a economia e a sociedade norte-coreana mudar a ponto de você imaginar a gente tudo isso que eu estava descrevendo para vocês nós tínhamos uma sociedade extremamente sólida rígida ordenada tudo funcionava coreografadamente e de repente não você cria um vácuo ali e as pessoas começam a criar suas próprias atividades e isso vai acabar gerando muitas atividades criminosas todo tipo de negócios que antes não existiam dentro da sociedade muitos deles ligados com fronteira com a China outros mercados ilegais prostituição e várias outras coisas que não existiam nessa sociedade até então as coisas vão começar a mudar no começo dos anos 2000 e esses mecanismos que a população encontrou para sobreviver eles acabam se consolidando como uma alternativa de ganho de renda de acesso à comida então esses mercados informais essas feiras essas atividades econômicas todas começam a fazer parte da vida dos norte-coreanos além disso a Coreia do Sul muda a sua política em relação à Coreia do Norte o presidente que está lá que fica desde 1998 até 2003 ele adota a conhecida política do sol de aproximação e facilitar os laços principalmente comerciais e uma das coisas que ele abre é a oportunidade de emprego numa zona industrial norte-coreana aonde empresas sul-coreanas estão ali então elas vão contratar norte-coreanos para trabalhar lá outro ponto importante que marcou o regime do Kim Jong-il foi o programa nuclear o investimento em energia nuclear e depois o programa militar na verdade o histórico disso começa com seu pai quando ele percebeu que um grande império poderia se render ou perder o seu status o seu comando de territórios com a ameaça nuclear que foi o que aconteceu com o Japão com o uso das bombas de Hiroshima e Nagasaki então ali o líder norte-coreano entendeu a força que essa arma tinha e começou então com a União Soviética em busca do desenvolvimento de um programa nuclear pacífico primeiro eles começaram com um centro de pesquisas isso na década de 50 e esse centro de pesquisa nuclear tinha como objetivo desenvolver energia atômica os soviéticos investiram ajudaram a construir isso só foi construído nos anos 60 e ali um reator teste começou a dar início a esse programa pacífico simplesmente para geração de energia esse centro e esse programa de desenvolvimento nuclear eles tiveram um papel muito importante no desenvolvimento da bomba atômica norte-coreana na verdade a comunidade internacional agência atômica da ONU em 92 fica preocupada porque descobre que o programa nuclear norte-coreano não era somente aquilo que eles diziam que era e percebem que a extensão do programa é muito maior e aí em 94 a Coreia do Norte se retira da agência atômica internacional essa retirada da Coreia do Norte fez com que os Estados Unidos e o mundo se preocupassem e entendessem que a Coreia do Norte estava se preparando para se retirar do tratado de não proliferação nuclear aquele tratado que proíbe que os países desenvolvam armas atômicas e aí os Estados Unidos em 94 assinam um acordo chamado de acordo quadro e nele as bases dizem o seguinte os americanos vão entregar reatores e assistência nuclear reatores leves para a Coreia do Norte e assistência nuclear para a geração de energia em troca de que a Coreia do Norte congele o seu programa nuclear permita que os inspetores da agência internacional voltem ao país mas esse acordo acaba colapsando em 2002 ele é assinado em 94 e ele já colapsa em 2002 sem sucesso o colapso desse acordo já era um indício do que viria posteriormente e no ano seguinte em 2003 a Coreia do Norte se retira do tratado de não proliferação e aí um grupo de seis países se reúnem para pressionar e negociar a Coreia do Norte a não abandonar o tratado e lidar com a questão do seu programa nuclear resolver o assunto essas conversas também não vão dar certo em 2009 e aí nós vamos ficar até 2018 sem nenhuma medida da comunidade internacional nenhum acordo com a Coreia do Norte nenhum mecanismo para brecar o avanço do seu programa nuclear enquanto estavam acontecendo essas negociações diplomáticas e pressões esses movimentos políticos da Coreia do Norte sobre o seu programa nuclear uma série de testes também aconteceram na verdade no total foram cinco testes que a Coreia fez ao longo dos anos o primeiro deles em 2006 foi no período quando inicia logo depois que ela sai do tratado de não proliferação e aí nós temos as conversas as reuniões das seis partes dos seis países envolvidos que dura até 2009 então em 2006 a Coreia vai lá e testa num teste subterrâneo uma bomba atômica primeira explosão ela é menor e a consequência são sanções econômicas e aí vem os outros testes na sequência que vocês podem ver o segundo foi em 2009 com uma capacidade explosiva maior o resultado são mais sanções a ONU vai sancionar a Coreia do Norte novamente aí em 2013 esse teste já é um pouco mais importante porque você tem uma miniaturização ou seja você consegue pegar o artefato nuclear e diminuir ele a ponto dele caber num veículo de entrega num míssil então já começa a se tornar uma arma realmente aí em 2016 você tem uma discussão se a capacidade dessa explosão atômica já é uma bomba de hidrogênio os norte-coreanos falam que sim e em 2017 aí sim realmente fica comprovado que a Coreia do Norte tem a bomba de hidrogênio todos esses testes levam a sanções econômicas alguns deles aqui em 2016 causam o fechamento daquelas zonas econômicas que existiam com a Coreia do Sul na política do sol que eu mencionei antes aquilo ali é banido e a pressão aumenta mas a Coreia do Norte se consolida como uma potência nuclear e é o primeiro país do mundo a sair do tratado de não-proliferação e se declarar um país atômico isso só vai acontecer agora mais recente em 2022 mas nenhum outro país até então tinha feito isso tanto o Irã quanto o Índia Paquistão ou Israel o Irã não se declarou um país atômico e ainda é um signatário do tratado Índia, Paquistão e Israel nunca assinaram o tratado então a Coreia do Norte é o primeiro caso do mundo de um país que é signatário talvez o Irã seja o segundo e que sai do tratado e se declara um país atômico e assim o número de potências atômicas se expande a Coreia do Norte é o último país do mundo a se declarar uma potência atômica vale ressaltar que antes da Coreia se declarar um país atômico ela entrou em uma série de conversas e promessas todas falsas que ela iria se desnuclearizar que estava acabando seu programa nuclear em diversos momentos né ela negociou e quis mostrar que ela estava fechando seu programa nuclear óbvio que no final nada disso era verdade era uma tentativa de barganha para conseguir alguma coisa para parecer que estava colaborando e ela recua e faz um novo teste ou então no final se declarou uma potência atômica uma coisa importante que quando a gente fala em países querendo desenvolver bombas atômicas nós precisamos entender que isso não anda separado de um programa de mísseis porque não tem como você entregar a bomba se você for lá pegar um artefato nuclear cavar um buraco e explodir ah eu tenho uma bomba tá bom mas você precisa fazer essa bomba chegar no seu inimigo e isso acontece através de mísseis que estejam em submarinos navios aviões então você precisa ter um programa de mísseis avançado e a Coreia do Norte tem um programa de mísseis balísticos mísseis de cruzeiro e até mísseis hipersônicos em 2023 mostrou testou isso alguns dos seus mísseis tem um alcance de 15 mil quilômetros longo alcance esses mísseis podem chegar até a costa americana então isso é uma preocupação para os Estados Unidos e isso faz o programa nuclear norte-coreano ter uma efetividade e servir e ser funcional né de verdade podem reparar que todas as vezes que um país está desenvolvendo um programa atômico ele também está lançando satélites está lançando mísseis porque o lançamento dos satélites está conectado com esses mísseis balísticos de longo alcance e assim por diante e a Coreia do Norte não é diferente olhem aqui nesse gráfico vocês podem ver a quantidade né o recorde de testes que o governo norte-coreano fez em 2022 incluindo alguns capazes de atingir o território americano como eu mencionei mas vejam no gráfico aqui a quantidade de mísseis quase 90 lançados pela Coreia do Norte por ano em 2022 comparado com os outros anos como é muito superior nós vamos chegar ao fim da era do Kim Jong-il e ele vai morrer em 2011 e quem vai herdar o trono é o Kim Jong-un e ele tinha 27 anos quando ele herda o trono ele é o terceiro filho mas ele é escolhido por pelas suas habilidades de liderança ter estudado ser preparado né para herdar o país e também pela sua lealdade ao regime em detrimento dos outros irmãos essa transição ela não é feita como foi para o seu pai né do avô dele para o pai aonde se prepararam os norte-coreanos não conheciam sabiam muito pouco do Kim Jong-un sabiam não sabiam muito não tinham ouvido falar e de repente ele apareceu lá e estava como o líder da nação tem algumas curiosidades e estranhezas sobre ele uma delas é a sua data de aniversário que oficialmente falam que ele nasceu no dia 8 de janeiro de 1982 só que os oficiais de inteligência da Coreia do Sul acreditam que o ano que ele nasceu de verdade é 83 só que o regime escolheu 82 porque faria 70 anos é na mesma data 70 anos do nascimento do seu avô e 40 anos do nascimento do seu pai então eles mudaram a data para parecer que existe toda essa aura essa conexão desse culto a liderança e a personalidade que eu já falei para vocês o Kim Jong-un ele estudou em escolas suíças de 93 a 98 ele estudou numa escola com outro nome e de 98 ao ano 2000 numa outra escola suíça perto de Berna com um nome diferente sempre se passando como um filho de algum diplomata norte-coreano nunca dizendo quem ele era de verdade e depois ele vai para Pyongyang e aí ele estuda no National War College de 2002 até 2007 Uma outra curiosidade bizarrice estranheza e maluquice do regime foram esses passaportes aqui e vejam só são passaportes brasileiros e esses passaportes foram emitidos na Embaixada do Brasil em Praga e são para quem? Kim Jong-un e Kim Jong-il o pai e o filho foram feitos esses passaportes para obter vistos para outros países e os passaportes foram emitidos na Embaixada Brasileira em Praga o Brasil investigou o Ministério das Relações Exteriores investigou na época e descobriu que na verdade era uma renovação de um passaporte com esses nomes falsos né aqui o Joseph Fowag e o Yong Choi são os nomes que deram para eles mas o Ministério das Relações Exteriores disse que já existiam esses passaportes no Brasil eles só foram renovados lá e tinham validade até 2006 mas foram descobertos como passaportes que os dois usavam ou usariam para passear ou viajar pelo mundo com identidades falsas de brasileiros no seu caminho ao topo Kim Jong-il ele passou ali um tempo sendo treinado preparado ao lado do pai conhecendo as instituições militares e tal quando ele chega no poder ele precisa se consolidar afinal de contas ele era muito novo e como eu disse para vocês isso não foi preparado apresentado apesar dele estar sendo preparado a transição em si não tinha sido comunicada e organizada então ele teve que mostrar força e se consolidar nesse processo ele faz uma grande limpeza tira aqueles que ele desconfia coloca os que ele prefere ele mexe bastante na estrutura do regime para estar seguro algumas outras coisas que ele adota também primeiro ele se apresenta uma versão moderna do seu avô nas relações públicas e ele também decide combater o fluxo de mercadorias e de mídias como filmes que vem com a fronteira da Coreia do Sul e da China então tem uma série de coisas que estão entrando dentro da sociedade norte-coreana de fora informações do mundo então ele vai combater tudo isso para fechar e impedir que essas informações cheguem na população outra mudança importante política que ele imprime ele reestabelece um equilíbrio de forças eu tinha comentado com vocês que o pai dele tinha colocado uma ênfase muito grande nas forças armadas dado muito espaço investido muito nos militares e dado posições de destaque para eles o Kim Jong-un ele vai reequilibrar isso trazendo forças políticas do partido para ter um destaque maior e vai tirando o espaço dos militares óbvio que ele também passa por um processo de limpeza como eu comentei ele tira três grandes generais coloca pessoas da sua confiança faz uma outra limpa com mais de 140 membros do governo e coloca aqueles que ele sente que são leais a ele ele vai prender ou matar essas outras pessoas que são expulsas do governo demitidas ou retiradas à força a purga do Kim ela não para por aí e em 2013 ele vai matar o seu tio que é o segundo homem mais poderoso ou era o segundo homem mais poderoso da Coreia do Norte ele não era irmão do pai dele o Jang mas ele era marido da irmã do pai e ele assim ele serviu como um mentor para o Kim quando ele estava ali no seu processo de preparação e ele também representava o laço com o Pequim então quando o Kim decide matar ele com um pelotão de fuzilamento ele de uma certa maneira estava rompendo com o Pequim não totalmente mas era uma figura de peso que estava mostrando que o Kim estava assumindo o seu posto ali e essa era a pessoa mais importante a ser morta ou ele tirar do poder então se você podia tirar a segunda pessoa mais importante do país qualquer outro não era um obstáculo o Kim Jong-un não parou por aí em 2017 ele vai matar o seu irmão o Nan e ele mata ele de uma maneira assim surpreendente num estilo a la Putin o seu irmão está em Kuala Lumpur pegando um voo para Macau e aí uma mulher vem com um véu e coloca no rosto dele com agente VX o VX e aí ataca o sistema nervoso os olhos dele começam a queimar e ele morre ali no aeroporto mais uma vez Kim Jong-un demonstrando a sua força e com receio de que o irmão pudesse estar armando contra ele ou em contato com serviços de inteligência estrangeiros bom como vocês imaginam a Coreia do Norte é um dos piores países ou das piores condições econômicas que existe no mundo país extremamente fechado essa economia centralizada país a economia se resume a agricultura pesca indústria e mineração e com muitos problemas além disso tem várias sanções econômicas todos aqueles testes nucleares que eu falei para vocês sanções do mundo todo contra a Coreia do Norte é um regime super fechado é economia controlada Kim Jong-un ele começa a fazer algumas aberturas ele permite que aqueles mercados né de comércios é e trocas existam e aconteçam então ele ele abre ou faz alguma liberação econômica que melhora de alguma maneira as condições econômicas do país ele também desenvolve uma política conhecida como building que é um paralelismo um desenvolvimento econômico duplo tanto da economia quanto das forças militares ele entende que ser forte militarmente traz independência autonomia e segurança para o país mas internamente ele precisa de uma economia funcionando para a população não ficar insatisfeita então ele acha que essas duas coisas podem andar juntas gastar com armas nucleares e ao mesmo tempo desenvolver o país economicamente ele implementa uma série de incentivos e dá mais autonomia no nível municipal e provincial para as atividades econômicas além disso ele também começa a se aproximar mais dos seus vizinhos ou aqueles países que ele tem uma relação e o principal deles é a China a China hoje sustenta quase que economicamente a Coreia do Norte é o maior parceiro comercial enfim é um grande garantidor da sustentação da existência do país como um todo a China enxerga a Coreia do Norte como um buffer um colchão que separa tropas americanas que estão na Coreia do Sul ou a influência do Ocidente ou a presença do mundo livre para não ter um acesso direto com a sua fronteira certamente a China não gosta da ideia da Coreia do Norte ser uma potência atômica mas é melhor uma Coreia do Norte atômica do que a península coreana unificada porque a influência ocidental e democrática vai chegar à sua fronteira China e a China não quer que isso aconteça além disso também uma Coreia unificada pode ser uma Coreia nacionalista e forte e isso é um problema para a China já as relações da Coreia do Norte com a Rússia elas mudam depois que a Coreia do Norte se afasta com o colapso da União Soviética eles não ficam tão distante as relações de Rússia e Coreia do Norte são transacionais pontuais algumas questões diplomáticas mas a Rússia não deixa de exercer a sua pressão e por exemplo aprovar sanções no Conselho de Segurança contra a Coreia do Norte em algumas dessas ocasiões quando o Conselho age em conjunto então os russos não vetam não bloqueiam em 2015 o Putin convida o Kim Jong-un para o aniversário de comemoração da Segunda Guerra Mundial que é a data mais importante para os russos mas o Kim Jong-un não está pronto para sair do país participar de cúpulas ele está ainda ali se acostumando se consolidando no poder depois da Guerra da Ucrânia as relações começam a mudar nós vamos ter um encontro entre o Putin e o Kim Jong-un em 2019 numa cúpula de Vladivostok a questão ou o assunto da desnuclearização da Península Coreana é parte desse encontro mas também os laços militares e comerciais entre os dois países como eu disse a Guerra da Ucrânia a invasão da Rússia à Ucrânia ela vai mudar ou aproximar ainda mais a Coreia do Norte da Rússia e depois dessa cúpula de Vladivostok em 2019 nós temos agora em 2023 o encontro do Putin com o Kim Jong-un e aí ele pega o seu trem blindado e viaja para a Rússia uma viagem longa e se encontra com o Putin ali eles assinam uma série de acordos vale lembrar que hoje a maior parte dos países do mundo passa por um problema de fornecimento de munição e a Península Coreana tem muito armamento porque sempre estiveram preparados para a guerra do mesmo jeito que os Estados Unidos pega armas da Coreia do Sul e entrega para a Ucrânia parece natural então com essa aproximação da Coreia do Norte e da Rússia que a Coreia do Norte seja um fornecedor de armas para a Rússia na sua guerra na Ucrânia em troca disso o Putin oferece para ele ajuda alimentar e tecnologias de satélites e de outros mísseis então ali se consolida essa aproximação dos dois se consolida ainda mais o eixo das ditaduras com Rússia China Coreia do Norte e o Irã mas esses três países ali os dois a China e a Rússia ligados com a Coreia do Norte e essa aproximação da Coreia do Norte com a Rússia dá uma outra alternativa para a Coreia do Norte que até então muito dependente das vontades da China e sempre tendo que ter a China por perto uma outra novidade do Kim Jong-un foi o encontro dele com o presidente americano ele encontra com o Trump em duas ocasiões mas em 2019 a mais importante de todas que é essa daqui é a primeira vez que o presidente americano pisa em solo norte-coreano e claro que o Trump né vendeu que ele iria resolver o problema com a Coreia do Norte nada mudou o Kim Jong-un não abdicou do seu programa nuclear a Coreia do Norte não deixou de ser quem ela é com o Trump indo lá visitar mas é foi um episódio um evento importante porque ver um presidente americano indo e pisando na Coreia do Norte é uma coisa diferente alguns acharam que o Trump ia conseguir resolver o problema da Coreia do Norte muito longe disso ao contrário nada mudou mas esse é algo aqui pra gente registrar de relevância bom quero finalizar aqui falando com vocês sobre o futuro dessa dinastia né dessa família porque o Kim Jong-un ele tem problemas de saúde ele tá muito acima do peso bebe fuma às vezes ele some dá uma desaparecida que tá sendo tratado tá doente e aí a grande especulação é quem assumiria o poder e todo mundo fala e aponta pra irmã dele que é a Kim Yo Jong ela é ascensora chefe da nação é comando o departamento de propaganda é cuida da política externa tá há 10 anos dentro do governo é muito próxima uma conselheira próxima dele teve com ele é no encontro com o Putin também no encontro com o Trump ela é uma figura assim que tem um espaço dentro do regime e é considerada talvez a mulher déspota nuclear mais perigosa do mundo ou a coditadora com o dedo no botão nuclear porque ela tá próxima dele tem bombas atômicas assim por diante então tem-se cogitado que ela possa ser a substituta a herdeira e ela governaria o país o Kim Jong-un ele se consolidou de uma maneira muito hábil então ele conseguiu no final estabelecer o controle se sentir seguro e comandar o país com algumas reformas e algumas mudanças importantes ele também tentou imprimir uma característica como uma persona de modernizador né é uma junção entre a figura do seu avô que é o criador dessa dinastia e ele como uma figura moderna agora essas reformas todas tão longe de fazer a Coreia do Norte se tornar um país normal e todas essas turbulências geopolíticas que nós estamos assistindo coloca a Coreia do Norte numa posição de mais importância e destaque talvez vira e mexe a gente sempre assiste a Coreia do Norte chamando atenção lançando testando lançando mísseis testando bombas e todo mundo fica preocupado será que a Coreia do Norte vai entrar em guerra a tensão existe na Península Coreana tropas estão mobilizadas até hoje a gente não tem um acordo de paz o regime é muito estranho né várias coisas aqui que eu comentei com vocês e pela sua localização onde ela está ali fronteira com a China fronteira com a Coreia do Sul do lado do Japão fronteira com a Rússia Estados Unidos na fronteira com base na Coreia do Sul ela vai estar envolvida sempre no centro geopolítico do que acontecer no mundo principalmente na Ásia então é um país que a gente tem que prestar atenção e continuar acompanhando é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado não se esqueçam de dar like no vídeo seguir o canal ligar a notificação ativar o sininho né pra receber a notificação e o mais importante compartilhem esse vídeo com seus amigos se eles quiserem entender da Coreia do Norte e a Coreia do Sul e a Coreia do Sul e a Coreia do Sul